Oi meu amorzinho da vida! Vamos de mais uma resenha Dona Avon? Vamos de mais uma resenha Dona Avon. Na verdade nós vamos dar continuidade na resenha, né? Porque é aquela linha maravilhosa de micelar purificante da Avon. Vocês sabem que eu tenho um sabonete, tenho o ava micelar e agora temos o esfoliante. E é ele que nós vamos testar agora, meu amor. Vim aqui, ó, já lavei o rosto, mas eu vou passar com vocês aqui e mostrar a textura, os grânulos, cheirinho, tudo desse novo esfoliante micelar da Dona Avonzeira. Like do amor se vocês gostam da Dona Avon, se vocês estão aqui sempre assistindo o seu vídeo da Dona Avon, se inscreve no canal, meu amorzinho, tem uma playlist aqui, você quer fanzassa da Dona Avon? Se inscreve, fica por aqui, porque a gente sempre vem com vídeo Dona Avon nesse canal. Vamos começar, né? Vamos começar essa resenha aqui. Peguei aqui o catálogo, ó, é a campanha 20, que tá valendo pra mim agora com essa capa linda desse perfume que eu já quero. Vamos achar então esse esfoliante aqui, peraí, ó, lá na página 193, quase no finalzinho da revista, temos aqui, ó, ele limpa e saudável, pra make ficar incrível. Já o esfoliante micelar, antes da make, esfoliante, esfolie suavemente, removendo células mortas, enquanto retém e dissolve a oleosidade. Ele tem aí 50 gramas, ó, ele já está aqui em minhas mãos, 50 gramas, essa belezinha aqui, tá? E tá por R$19,99, tá por R$20,00 esse neném aqui, tá bom? Aqui, ó, a propaganda dele aqui, bem bonito. Vamos ler aqui atrás o modo de usar, ó. Aplique o produto sobre o rosto úmido e massageie suavemente, usando movimentos circulares, evitando a área dos olhos. Enxabe bem, use uma vez por dia. Então, dá pra usar o quê? Todos os dias? Falando assim, parece até que dá pra usar todos os dias, vamos saber quando a gente for colocar os grânulos na face. Vou umbedecer aqui, então, meu rosto, ó, tô com uma aguinha aqui. Vou dar uma umedecida. Deixar o rosto úmido, ele já tá limpo, tá? Acabei de sair do banho, na verdade. E essa parte que eu quis fazer com vocês. Aliás, essa parte em diante, né? Que a gente vai terminar a rotina facial juntas aqui, ó. Umedeci bem e vamos, então, para o que interessa. Ó, vou abrir aqui, tá com lacre. Ó, vou tirar o lacre, tá vendo? Como eu espero vocês, você me valoriza, tá? Porque eu tô esperando vocês pra poder abrir as coisas. Tirei e vamos ver primeiro os grânulos, como é, como são. Então, ó, ele é assim e vou sentir ele na pele agora. Vou colocar aqui um tanto. Já vi que são grânulos bem fininhos, ó. Só de colocar assim, eu já tô sentindo já. Ó, são. São grânulos bem pequenininhos, gente. Bem suave e muito cheiroso. Muito gostoso, muito cheiroso. Realmente, dá pra usar todos os dias. Porque ele tá parecendo mais um sabonete esfoliante. É isso mesmo, né? Sabonete esfoliante? Não, gel esfoliante, mas tá parecendo um sabonete. Ó. Ele tem uns grânulos finos. Quase não dá pra sentir, sabe? De tão fininho que é. Então, eu acho que é por isso que tá falando que pode usar uma vez no dia. Porque ele realmente é muito fininho. Quase não dá pra sentir as pedrinhas, sabe? Os grânulos. Olha, que delícia. É muito gostoso, de fato. Muito gostoso. Ó, tô fazendo movimentos circulares. Também. O cheiro é delicioso. Eu achava que os grânulos iam ser mais fortes, né? Que aquele da Clear Skin é bem forte. Os grânulos são bem visíveis, assim, né? A gente passa, claro, pra usar duas vezes na semana mesmo. Agora, esse daqui vocês podem usar todo dia mesmo. Porque ele é muito fininho. Uma vez no dia, né? Que falou. Ó. Ele já até secou na minha pele, ó. Tá vendo? Não dá quase pra ver. Isso aqui é pelinho, tá? Que vocês estão vendo aí os pelinhos, reflexos. Eu vou tentar colocar aqui no braço, mas acho que vocês não vão conseguir ver, não. Eu acho que vocês não vão conseguir ver os grânulos, porque é muito pequenininho. Ó, tá vendo aí, ó? Tá pra ver mais ou menos, ó. É pouco e eles são pequenos. Ó, tá vendo? É muito pouco e eles são bem finos. É, essa é a palavra. Eles são finos, sabe? São grânulos bem fininhos. Eu tenho uma amedecida aqui na minha mão. Pra continuar aqui massageando, mas eu vou lá enxaguar. Mas eu gostei. É pra deixar no banheiro e você usar todo dia. Pode usar todo dia. E ele faz espumal. Tá parecendo um sabonete esfoliante, não tá? Uma delícia, gente. Sério, a sensação é muito gostosa. Não arde, não pinicou nada. Muito leve, sabe? Micelar, né, amiga? É micelar. Então é muito leve, muito gostoso. Bom, vou lá enxaguar esse daqui e já volto pra gente terminar a rotina. Mas eu gostei. Realmente dá pra usar aí uma vez no dia. Porque ele é bem fininho. Não agrede a pele, nem nada. Por isso que fala aqui, né? Usar uma vez por dia. Dá pra usar mesmo. Porque ele é muito suave, muito gostoso. Deixar no banheiro. Deixar no box, minha filha. E usando. É o cuidado no banheiro. Vou lá enxaguar, tá? Já volto. Voltei, amiga. Toda molhada, ó. Gente, ele faz muita espuma na hora que a gente enxagua. Isso daqui é um sabonete esfoliante, amiga. É, um sabonete esfoliante. Fez muita espuma. Muito gostoso ele, viu? Gostei. Vou enxugar aqui. E vamos terminar a nossa rotina, né, amiga? Usando só produtos Avon. Olha que gostoso. A pele fica muito macia, muito gostosa. Esfoliada. Gostosa. Olha só, gente. Que bonito que fica a pele. A gente vê que realmente tirou células mortas, né? Porque a pele fica macia, gostosinha. Aí tudo que é de ruim. Todas as células falecidas, eu vou embora. Foi por água abaixo. Olha só que delícia. Vou esperar secar um pouquinho. E vamos passar aqui uma micelar. Amicelar, micelar, né? Aqui, ó. Vamos passar no rosto. Vamos passar no rosto pra dar uma acalmada. Ai, gente, eu amo. Eu amo skincare, gente. Ai, meu Deus do céu. Quem é que não gosta disso, senhor? Uma coisa boa dessa? Um pouquinho. E vou dar uma espalhadinha assim, ó. Pra dar uma refrescadinha. Uma acalmada, né? Que a gente esfoliou. Muito gostoso isso. Ai, eu adoro. Gente, eu sou a louca do skincare, né? Você sabe. Espalhei por tudo. Aqui também. Quando eu tô no chuveiro, eu esfolio até o pescoço. Só que aqui não dá, né? Aqui eu ia me melar toda. Pronto. Agora eu vou esperar secar. Vou com a revista mesmo. Dar uma secadinha pra gente continuar. Passar o creme noite. A creme era dos olhos. Mas, nossa, eu amei essa esfoliante. Muito suave. Muito, amiga. Pode comprar. Se tá com medo de machucar o rosto, vai machucar, não. Você pode usar todo dia. Quem tem preguicinha, essas coisas são vida, né? Porque bota no box, meu filho. Vai usando. Vai usando. Esse daí eu acho que não precisa nem comprar o sabonete. Não. Você compra no sol, ele resolve as duas partes. Ele lava bem e esfolia bem suavemente. Ó, secou. Vamos cuidar da área dos olhos. Eu vou tá usando... Usar uma água micelada. Agora nós vamos tá usando esse clareador aqui, ó. Que, inclusive, gente, falaram pra mim que tinham saído de linha. Mas no site tem dele, tá? Ó, esse daqui, ó. No site tem dele. Então, viu que eu sou a revendedora? Pra vocês terem um desse. Que é muito bom. Esse aqui que me mandou foi a Cintia. Vocês lembram? Da lojinha maravilhosa da Cintia. Multimarca, lojinha da Avon. Que lá vocês encontram promoções, tá? Sim, senhora. E ela ainda entrega pra vocês pessoalmente. Quem é de São Paulo aí, ela entrega nas estações de treinos e metrô de São Paulo. Ou chega na sua casa, encomenda também, né? Os produtos, ela envia. O diferencial é que a lojinha dela tem bastante promoção, né, gente? É mais barato que na revista. Ó. Eu tô usando esse creme já tem o quê? Acho que vai fazer uns três meses. Não vai fazer? Acho que eu tô usando a funda, assim, uns dois meses. Eu tô amando. Ele é meio viciante. Dá pra ver as batidinhas aqui, ó. Gente, minha pele tá muito descansada. Sabe quando você sente a pele descansada, amiga, da noite de casa? Eu tô sentindo minha pele assim, sabe? Quando você sente a pele repousando. Repousando. Assim tá minha pele. Ó. Fiz isso! Vamos para o nosso último passo, que é esse creme que teremos vídeo essa semana no canal. Tanto da noite quanto do dia. Que é o Avon Care, a Clara, tá? Testei ele aí por mais de um mês. Pra poder gravar pra vocês. Só testando aí essa semana, tá? Depois de eu testar mais de um mês pra vocês, essa semana eu vou ficar gravando o vídeo dele. Então, se inscreve no canal, tá? Você que é avonzeira. Usei ele tudo de novo. Pra poder lembrar como ele era na minha pele. Entendeu? Eu tava usando uma clara dia e uma clara noite. Aliás, ainda tô, né? Tô passando com vocês aqui. E aí, semana que vem eu vou gravar vídeo dele, tá? Se inscreve. Fica aqui, amiga. E quem é nova aqui, gente, muito bem-vinda, amiga. Seja muito bem-vinda, tá? Sinta-se na sua casa. Ó, as nossas batidinhas pra poder absorver melhor o creme. Que é muito gostoso essa parte. Eu amo. Dá uma relaxada na pele. Ai, que delícia, né? Pronto! Nossa rotina está pronta. A rotina da noite. Pronta pra dormir. Vocês gostaram, amor? Gente, eu tô apaixonada nesse gel esfoliante. Sério. Que pra mim é um sabonete. É, tá falando aqui, ó. Limpa e esfolia. Então, é um sabonete, gente. É um sabonete esfoliante, ó. Que é o esfoliante micelar. Limpa e esfolia. Com extrato de cica. Fórmula não oleosa. É para todos os tipos de pele. Todo mundo pode usar. A bom esfoliante micelar de limpeza facial. É formulado como um gel leve e refrescante. É mesmo. Que combina uma esfoliação suave com a tecnologia da limpeza micelar. É isso aí mesmo, minha amiga do ano de casa. Para uma pele suave, limpa e saudável todos os dias. Sem álcool. Gente, é isso. É isso, minha amiga. É isso, tá? Ele realmente é um sabonete. É um gel que limpa. Então, um sabonete esfoliante micelar. Muito do maravilhoso. E se vocês gostaram dessa rotinazinha aqui. Testando e produziu a Dona Avon. Deixa o like do amor. Minha vida linda. Se inscreve no canal. A gente tá sempre por aqui, tá bom? Vídeos de segunda. Vídeos de domingo a domingo agora. Até o final do ano de domingo a domingo. Então, se inscreve. Fica por aqui. Porque nós temos playlist da Dona Avon, tá? Fica por aqui na nossa casa. Na nossa cantina. Na nossa cantina do amor, tá bom? Fala no Instagram pra gente conversar também por lá. Vou postar uma fotinha bonitinha desse micelar. Então, vai lá pra você deixar um coração pra mim. Um beijo nesse coração cheiroso. Esse coração lindo. Esse coração que eu não aguento de tanta lindeza. A gente se encontra amanhã. Amanhã estaríamos aqui novamente, amiga. Sim, senhora. Estarei aqui de novo aqui pra você, tá bom? Beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.